14 de junho é o dia mundial do doador de sangue. A equipe do Hemonúcleo de Pato Branco realizou uma soltura de balões durante esta segunda-feira para homenagear e agradecer os doadores. A todos os doadores que se dispõem, dispõem do seu tempo, a sua solidariedade em vir até a nossa unidade e fazer esse gesto de amor que é a doação de sangue. É um gesto totalmente altruísta, que é feito em benefício ao próximo, para ajudar a vida do próximo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 16 a cada mil brasileiros são doadores de sangue. 66% dessas doações são espontâneas, ou seja, pessoas que procuram os centros para doar. O Wagner Antônio é um exemplo desses, integra o grupo de doadores espontâneos. Já faz mais de cinco anos que eu faço doações, foi por espontâneo mesmo, vontade própria, de ajudar o próximo. E a maneira mais fácil e simples é isso, doar um pouco de tempo e um pouco de vida para as pessoas que precisam. Muitas vezes o doador de sangue não tem noção do bem que está fazendo com o simples gesto solidário. É um material que não faz falta para quem está doando, mas faz grande significado para quem vai receber. Quem está no hospital fazendo um tratamento contínuo, é muito importante, muito irrelevante receber esse material, que é o sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, as bolsas de sangue coletadas no Brasil caíram 2,5% nos últimos quatro meses, apesar das transfusões de sangue terem aumentado 4,8% no mesmo período. O sangue é encaminhado para atendimentos de urgência e emergência, transplantes, cânceres, que são os grandes usuários de sangue no país. Em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para convocar doadores regulares e novos. O convite é para todas as pessoas, quem já é doador de sangue e quem nunca fez essa doação. Você estando em boas condições de saúde, sentindo-se bem, pode entrar em contato previamente com a nossa unidade, agendar o seu horário e vir fazer a sua doação de sangue. É um processo muito simples, que leva aproximadamente 45 minutos, e nesse tempo você já ajudou a salvar até quatro vidas. e nesse tempo você já ajudou a salvar até quatro vidas.